Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. É com muita gratificação que estamos aqui juntos nesse momento tão importante da atmosfera planetária, o momento onde estamos passando por uma realidade pandêmica nunca antes vista, mas também estamos vivendo um momento aonde que a penetrabilidade do sentimento de amor encontra mais facilidade. E é um momento onde as pessoas, os espíritos encarnados se colocam para refletir, para pensar, para pedir. E é nesses momentos que muitas coisas ocorrem para conosco espíritos encarnados e desencarnados, onde as falanges espirituais atuam nasquelas grandes oportunidades para nos ajudar. E nessa atmosfera penetrante do amor, apesar de existir e de que sempre existiu a dor. E nessa atmosfera penetrante do amor, certa vez, uma pessoa me procura e pergunta, Gleison, é errado termos em casa símbolos marcantes dessa atmosfera? termos em casa a guirlanda na porta? Termos em casa a árvore de Natal? Termos em casa o presépio simbólico do nascimento de Jesus? Naquele momento eu não sabia o que responder. Na primeira expressão de pensamento que veio na minha consciência foi colocar, será que é necessário? será que é necessário essas coisas na sua casa? Será que é isso que é esse momento natalino traz para nós? E essa pergunta ecoou dentro de mim, não soube o que falar e falei, não sei, fui sincero, mas aquilo mas aquilo ficou dentro de mim como uma grande indagação e como estudioso de história eu fui buscar isso da onde vem essa simbologia essa simbologia tão grande que perpassa os séculos e que chega até nós nos dias atuais e muito me surpreendi muito me surpreendi por exemplo a árvore de Natal que colocamos dentro das nossas moradias é uma tradição muito antiga dos antigos considerados considerados pagãos gregos romanos finícios que tinham o hábito de trazer pequenas árvores para dentro da sua moradia simbolizando naqueles momentos domésticos simbolizando simbolizando a fertilidade e a esperança de novos frutos a amadurecer na próxima estação então a árvore de Natal entre os antigos romanos gregos fenícios considerado pelos cristãos de pagãos era a simbologia da fertilidade e do amadurecimento de novos frutos na próxima estação e não era só ligado ao sistema agrícola ao sistema de subsistência mas também passou a ser entre os antigos pagãos a fertilidade e a esperança da frutificação psíquica moral ética daquela cultura que valorizava a mente saudável e o corpo saudável então a árvore dentro de casa era simbologia da fertilidade e da frutificação da terra e de si nos períodos medievais o novo cristão reformado Martinho Lutero aquele que proporcionou uma consequência da reunião das igrejas cristãs protestantes certa vez numa noite alemã percorria aquele lugar gelado frio de dezembro e ao passar entre as árvores ele conseguiu ver uma cena espetacular era uma Alemanha fria medieval e ele olha e vê uma grande árvore um grande pinheiro alemão recoberto de neve e ao fundo no pano de fundo no painel de fundo ele consegue ver uma noite estrelada apesar de fria uma noite longínqua estrelada e na extremidade última na parte de cima da árvore uma estrela brilhando com mais intensidade e naquele momento Lutero lembrou que aquela árvore trazia no aspecto histórico uma fertilidade dos antigos gregos romanos aquela neve caindo dava todo um adorno natalino e aquela estrela brilhando no topo da árvore trazia o brilho e a esperança daquele que nasceu em Nazaré nos braços daquela humilde mulher Maria e daquele cansado trabalhador chamado José então aquela estrela representou para Lutero naquele momento o nascimento de Jesus e Lutero mergulhado naquela atmosfera emocionante radiante do nascimento de um espírito puro entre nós Lutero viveu aquela atmosfera sozinho no inverno alemão olhando aquela árvore repleta de neve e a brilhantada pela luz das estrelas Lutero gostou muito daquilo que viu e quis compartilhar com os outros irmãos cristãos protestantes aquilo que ele viveu aquilo que ele viu e aquilo que ele sentiu Lutero foi com o olhar aguçado na floresta à procura de uma árvore de proporção menor mas que simbolizasse aquilo que ele viu e quando se via vinha Lutero com aquela árvore aquela pequena árvore no seu adorno ele trouxe colocou-se dentro da maior residência trouxe a neve recobriu e trouxe a simbologia de algo brilhante na sua parte cume para simbolizar a estrela daquele e dali em diante surgiu entre os cristãos protestantes que perpassou para os cristãos católicos e perpassou para toda a sociedade a tradição de uma árvore dentro da sua casa para que simbolize todo o adorno da fertilidade dos antigos mas também que traga no seu cume a estrela que brilha de Jesus porque na noite que o rabino nasceu na antiga galiléia quando o rabino nasceu uma estrela brilhou no céu e aquela estrela chamou atenção de três grandes reis também adjetivados de magos Baltazar Belchior vieram do oriente Baltazar Belchior Gaspar vieram de longe para trazer ouro mira incenso para esse rabino que estava nascendo não eram presentes apenas mas era simbologia do agradecimento agradecimento por ele nascer muitas das vezes quando conseguimos nessa atmosfera natalina dar uma lembrança presentear de alguma forma aos nossos queridos entes não é só o objeto que ali está embrulhado embaixo da nossa árvore frutífera e fértil mas também é a simbologia do agradecimento por essa pessoa ter nascido e estar conosco nesta encarnação é muito fértil e gratificante que a estrela a árvore traga para nós um somatório atmosférico desse período natalino que enfrenta a dor que assola o mundo busquei também a origem do presépio da onde vem essa simbologia do nascimento do mestre Jesus com Maria José com Baltasar Belchior Caspar e os animais que ali estavam que simbologia era essa que foi construída e hoje se repercute de vários materiais que adentram nossas casas as praças públicas simbolizando o nascimento desse espírito puro que é o nosso irmão maior que vem nos inspirar sempre e nesse período de dezembro natalino mergulha mergulha e verticaliza dentro de nós com mais intensidade e ao buscar a origem dessa simbologia presepiana do presépio mergulhei numa história muito antiga medievalista daquele espírito superior grandioso que foi Francisco de Assis aquele jovem que nasceu numa família abastada da Itália que se tornou nur materialmente da herança da sua família de seu pai comerciante italiano da cidade de Assis e se colocou num mundo nur simples e humilde para pregar o amor de Jesus junto com a sua inseparável clara sair ao mundo a pregar o amor um amor muito mais muito mais longínquo do que o amor de um homem de uma mulher mas o amor de espíritos irmãos o amor verdadeiro e aguçado de Jesus e José Maria Jesus pequenino recém-nascido os três reis que também eram magos e os animais ecoavam dentro de Francisco de Assis como símbolo do simples da humildade do renascer de uma simplória energética e potente energia do amor e certa vez Francisco pregando para todos quem era Jesus e pregava com tanta energia com tanto amor que até o Papa o líder da cristandade da época na região italiana o permitia fazer e certa vez Francisco com a chancela papal trazia para todos nós quem era Jesus o que Jesus pregava o que Jesus simbolizava e para dar penetrabilidade desse sentimento para trazer esse mergulho de quem era Jesus Francisco de Assis organizou uma teatralização do nascimento de Jesus onde ele colocou um bebê simbolizando o mestre Rabi da Galileia esse espírito puro colocou uma mulher humilde simples e abrilhantada pelo seu bebê e pela esperança do que ele simbolizava Maria um homem cansado mas esperançoso e agradecido José três grandes reis ali humilde diante do gigantesco rei do amor dos animais e assim Francisco de Assis na antiga Itália medieval simbolizava ali o momento do nascimento o nascimento daquela estrela que até hoje abrilhanta nosso Natal os nossos dias a nossa vida essa estrela alva chamada Jesus e Jesus ali nasceu e aquela teatralização de Francisco de Assis esse homem esse espírito superior que até o papa se tornava humilde diante dele essa teatralização desse espírito Francisco de Assis impactou tanto o sentimento a Europa que esse costume se tornou uma tradição essa simbologia teatralizada depois deu origem a simbologia feita através de adornos de materiais como a madeira começar a criar símbolos do presépio através da madeira hoje através da porcelana através da cerâmica de diversos tamanhos e diversos materiais mas que está presente no nosso roteiro cotidiano e o presépio até hoje juntamente com a árvore de natal com a guirlanda com os adornos das bolinhas de natal o presépio também traz para nós o não esquecimento do que é o natal que é o nascimento dessa estrela brilhante desse espírito puro chamado Jesus e é tão impactante porque Jesus não só foi um espírito aqui no mundo material Jesus foi e é para nós o caminho a verdade e a vida e porque Jesus é o caminho a verdade e a vida ele é o caminho ele é o caminho porque o espírito puro ao estar aqui conosco continuamente ele demonstra a evolução que nós todos estamos passando iniciamos a trajetória como Jesus a partir de Deus a partir de Deus ignorando-os as etapas que viriam mais inteligentes para crescer iniciamos simples e ignorantes para que possamos percorrer essa trajetória hoje somos espíritos que estamos aqui buscando essa trajetória espiritual e Jesus demonstra para nós que o caminho ele tem que ser progressivo podemos estacionar pela liberdade arbitrária por Deus mas podemos progredir e progredir muito para chegarmos um dia ao nível desse espírito puro chamado Jesus então ele é o caminho ele é o caminho da da inspiração do apoio do amor para que chegamos um dia a nos tornarmos espíritos puros numa evolução aonde teremos o equilíbrio do espírito que somos ele é a verdade porque ele só não ele não só pregava e prega as leis de Deus que regem o universo Jesus é a verdade porque ele vive e demonstra para nós que as leis de Deus que estão aqui na consciência ainda como uma sementinha possa desabrochar e se tornar uma grande árvore frutífera que alimenta o espírito Jesus se agigantava e se agiganta no mundo porque ele já vive a verdade dessa árvore frutífera das leis de Deus no seu contínuo o espírito puro Jesus é a verdade que as leis de Deus estão na nossa consciência que as leis de Deus estão aqui na consciência de cada um na minha na sua na nossa consciência e por que que ela ainda não está tão frutífera como a de Jesus porque conforme o espírito vai progredindo ele vai tendo mais consciência e sabedoria de vivenciar de ser as leis de Deus em si e Jesus esse espírito puro era essa verdade da vivência do contínuo das leis de Deus dentro de si em sua magnitude e ele é a vida porque a vida é a esperança a vida ela é a esperança ela é a volta por cima a vida ela é a alegria do amor certa vez jovem espírita estava participando de um trabalho da casa espírita de entregas de sopas nas ruas mas dentro do meu íntimo eu vivia um momento muito difícil um momento de muita dor um momento de muita tristeza um momento de achar que o amanhã não valeu a pena mas pela insistência do amor pela insistência do amor dos membros daquela comissão insistiram que eu fosse no trabalho que não desejava mais de entregas das sopas e lá estava eu triste sem esperança e fui para as ruas com os meus amigos e amigas entregar sopas para as ruas e chegando num determinado bairro um dos meus amigos falou Gleison leva a sopa lá para o Gaúcho o Gaúcho era um homem que vivia nas ruas que veio do Rio Grande do Sul e vivia nas ruas mas tinha uma sabedoria enorme adorava conversar falar e eu adorava estar ali com ele em diversos momentos mas aquele dia não estava afim de nada nem de estar com o Gaúcho mas esse meu amigo me pediu para que levasse para ele a sopa e assim eu fiz cheguei cumprimentei o Gaúcho deixei a sopa ao lado dele falei aqui está meu amigo a sopa para você falei fique com Deus até semana que vem Gaúcho cruzou o olho em mim e falou o que está acontecendo você sempre gosta de ficar aqui conversando comigo alguns minutinhos chega sempre empolgado alegre hoje está triste cabeça baixa e já está querendo ir embora o que houve meu amigo da sopa naquele momento me senti desarmado perante aquele homem andarilho do mundo coloquei para ele hoje não estou bem meu amigo me sinto no fundo do poço emocionalmente e me virei para embora e aquele homem nas ruas me surpreendeu com suas palavras que adentrou meu ser como uma flecha e ele disse que bom que você está no fundo do poço surpreendido por aquelas palavras perfurante no meu ser voltei a ele falei que bom indignado com aquela fala e ele sim que bom que você está no fundo do poço porque ele disse aprendi lá no meu rio grande do sul que é no fundo do poço que nasce a água dos lençóis freáticos a água que trará hidratação e vida para os seres viventes beba gleison dessa água do fundo do poço que está e saia de dentro desse poço com hidratado e revigorado com vida porque a água ela traz vida para os seres viventes beba gleison dessa água que nasce nos teus pés aí no fundo do poço e saia desse poço e venha ter vida porque como diz Jesus no texto bíblico João 10 10 que você tem a vida e vida em abundância naquele momento chorei 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 e aquele homem gaúcho andarilho se levantou do chão e me abraçou de uma forma tão acariciada tão quente e acolhedora que seu odor de um homem das ruas não se fazia presente a mim e sim o calor do seu abraço o calor do seu amor de me abraçar de me acolher e de me receber as minhas lágrimas sob aqueles tecidos que cobriam o corpo dele aqueles trapos que vestia e minhas lágrimas molhando aqueles tecidos e ele me acolheu e eu fui me sentindo aquecido e me reconstituindo aos poucos olhou nos meus olhos e falou meu filho vá que há muita vida pela frente vá com esperança hidratado com vida porque sua guerra está apenas começando essa guerra interior trará muitas lutas mas saiba que ele o espírito puro Jesus estará sempre contigo daquele momento me afastando aos poucos daquele irmão gaúcho mas nunca me afastando das suas grandes lições para comigo e guardo esse aprendizado dentro de mim a esperança vence o medo o amor cobre as multidões de equívocos que existem no mundo Jesus essa simbologia retratada através dos presépios Jesus essa simbologia retratada através das árvores estreladas de natal Jesus essa simbologia adorna as portas de entrada das nossas casas com a simbologia das guirlandas mas Jesus essa simbologia abrilhanta a cada um de nós para que sejamos humilde caridosos amorosos nesse natal e o natal não é só no mês de dezembro o natal ele percorre cada dia do calendário cada dia da sua vida deixa cada amanhecer ser um natal o natal um Jesus nascendo dentro de você e aonde estiver saiba Jesus está contigo porque Jesus é o nosso irmão e não é pouca coisa não Jesus é o nosso irmão e Deus é o nosso pai criador que está acima de tudo de todos então que nós sejamos nesse período fertilizante do amor da caridade da esperança homens cristãos homens de bem porque os homens de bem trazem consigo a lei da justiça ser justo dar a César o que é de César é a Deus o que é de Deus traz a lei da justiça do amor um amor muito mais profundo muito mais entregue mas também que traga a lei da caridade a benevolência a indulgência e a caridade que a lei da caridade que é o amor em movimento seja pra nós a nossa rotina que a cada dia que passa sejamos melhores do que fomos ontem hoje e amanhã sermos melhores do que somos hoje que o Natal nasça para cada um de nós a cada dia a cada instante e que Jesus de Lutero de Francisco de Assis de Baltazar de Melchior de Gaspar de Maria de José seja um Jesus também teu Jesus é meu Jesus é meu fale pra você Jesus é meu Jesus é meu porque ele é minha inspiração porque ele é meu caminho porque ele é minha verdade porque ele é minha vida Jesus é a água hidratante que dá vida a cada um de nós Jesus é meu e que na noite do dia 24 pro dia 25 agradeça a ele que é teu a Jesus da caridade de São Bartolomeu que se tornou o Papai Noel da caridade na antiga Europa que depois foi transformado na simbologia consumista mas na origem como tudo é importante na origem São Bartolomeu também viveu Jesus porque Jesus era dele então Jesus que seja nosso Jesus é meu que Jesus seja seu e que Jesus esteja entre nós um feliz Jesus um feliz Natal graças a Deus him he um oh 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 Legenda Adriana Zanotto